Fala pessoal, Cláudio Brito falando. Esse aqui é um vídeo especial aqui para o nosso canal falando de inteligência artificial. Eu vou passar nesse vídeo três comandos que são muito importantes para você economizar tempo na hora de montar a sua mentoria. Se você está andando, pensando demais antes de montar a sua mentoria, chegou a hora de você esclarecer os pontos mais importantes e trabalhar com objetivo, com foco para resolver essa questão. Eu vou compartilhar minha tela e mostrar para vocês na prática como a gente pode modificar esse cenário e realmente fazer você usar a inteligência artificial para ser mais produtivo com três comandos básicos. Imagina se você domina uma ferramenta como o ChatGPT, que é o que a gente se propõe no nosso Mastermind. Se você quiser saber mais, dá uma olhada no card aqui em cima. A gente fala um pouco do Mastermind. E também temos aqui na descrição do vídeo todos os prompts que foram usados junto ao ChatGPT, os comandos para você usar também e o nosso e-book grátis de inteligência artificial. Lá você tem acesso a 35 ferramentas, 10 delas são grátis, para você começar já a aplicar inteligência artificial dentro da sua estratégia. Bom, eu estou aqui com a minha tela do ChatGPT aberta. A gente pode abrir um novo chat e usar os comandos que eu vou mostrar agora para você. O primeiro comando está escrito assim. Vou descrever a minha experiência e gostaria que você me sugerisse 5 ideias de mentoria que eu possa dar com ela. A ideia, você pode até melhorar esse texto, não há problema algum, a ideia é colocar nesse comando algumas coisas que você já fez, as suas experiências mais importantes. O que eu coloquei aqui? Especializado em Marketing Digital pela FECAP São Paulo e em Dinâmica de Grupo pela SPDG. 21 anos de experiência e treinou com mestres como Alexander Osterwalder, Steve Blank e Eric Reich. Além disso, é frequentador assíduo de treinamentos de alto impacto em Babson, Harvard e MIT. Aí o ChatGPT vai me dar o retorno. Com base na sua rica experiência, aqui estão 5 ideias de mentoria que você pode oferecer. Primeira delas, modelos de negócios inovadores. Ele fala aqui da descrição, baseado na experiência com Osterwalder. O segundo, desenvolvimento de startups e mentalidade Lean, baseado na experiência com Steve Blank e Eric Reich. Dinâmica de Grupo e Liderança, baseada na experiência da SBDG. Estratégias avançadas de Marketing Digital, baseada na minha especialização. E inovação e tendências tecnológicas globais, baseada na experiência em Babson, Harvard e MIT. Esse aqui já me interessa mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e escrever o segundo comando, a segunda instrução para o ChatGPT, que vai ser, em relação à mentoria sobre inovação e tendências tecnológicas globais, sugira três tipos de públicos que eu possa oferecer a mentoria. Seja específico e destaque dores e sonhos dos públicos sugeridos. Por que eu fiz dessa maneira? Primeiro, eu trago o que me chamou a atenção do prompt, do retorno dele. Eu peço a sugestão e peço dores e sonhos. Por que eu fiz dessa forma? Bom, dores vai me mostrar exatamente onde é que esse público está pecando, onde é que é, digamos assim, a maior frustração desse público. E sonho é onde ele quer chegar. Então, eu costumo dizer que a minha mentoria vai estar na ponte entre dores e sonhos. Aqui eu tenho startups em estágio inicial, ele fala das dores e dos sonhos. Executivos de empresa tradicional, fala das dores e sonhos. E por último, consultores e estrategistas de negócios. Esse aqui já tem mais a ver com o meu público. Na global a gente treina mentores e o nosso público tem aí coaches, tem consultores, tem psicólogos, tem empreendedores, pessoas que querem usar a mentoria no seu dia a dia e os consultores estão entre eles. Então, dores, dificuldades em aconselhar clientes sobre as últimas tendências, ok, preocupação em perder a relevância no mercado de consultoria se não estiverem atualizados, perfeito. E desafio em traduzir tendências tecnológicas em estratégias práticas e aplicáveis, muito interessante. Sonhos, ser reconhecido como uma autoridade em inovação, expandir sua base de clientes ao oferecer consultoria especializada em tecnologia e inovação, ok, ter uma vantagem competitiva no mercado de consultoria ao estar sempre à frente das tendências. Muito bom. Aí, eu tenho uma clareza maior desse público, realmente é o público que eu vou querer trabalhar. Então, eu escrevo assim, terceiro comando, perceba, baseado nas dores do público, consultores e estrategistas de negócios sugiram 5 ideias de iscas digitais para que eu possa chamar a atenção desse público. Bom, eu já tenho a ideia da mentoria, eu vou aí atrás de uma isca digital que vai me ajudar a chamar a atenção desse público. Perceba, gente, isso é feito em segundos, eu não preciso passar muito tempo aqui, é basicamente o tempo que eu estou aqui com vocês lendo, é a velocidade de resposta do chat EPT. Ele me dá aqui cinco opções, um e-book, guia do consultor para tendências tecnológicas globais, um webinar gratuito, traduzindo tendências tecnológicas em estratégias de negócios, um checklist interativo, como estar à frente das inovações, ferramentas e táticas para consultores, um curso online introdutório, introdução e inovação para consultores e estrategistas, e por último, um relatório especial, os maiores erros dos consultores ao aconselhar sobre inovação e como evitá-los. Esse aqui é muito interessante. Aí ele detalha, explore erros comuns que os consultores podem cometer ao lidar com inovações tecnológicas e ofereça soluções e dicas para superá-los. Você vê como é fluido, né? A gente saiu daqui com a chamada para a ação. A partir desse momento, quando você libera uma postagem como essa, um e-book como esse, o cliente vai entrar em contato, você vai conversar com esse cliente e oferecer a tua mentoria. Então, você tem aí claramente três comandos que podem te ajudar a já vender a tua mentoria. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Rápido assim, criado pelo chat GPT. Agora, imagina se você tiver acesso a todos os prompts que eu uso. Tem muita coisa que a gente está atualizando aí dentro do nosso Mastermind que pode ser útil para você. A gente entrega, por exemplo, o conteúdo de branding com uma série de perguntas que vai servir para você posicionar melhor o teu negócio. A gente entrega prompt e pronto do MidiJourney para você gerar imagens com qualidade melhor. Tem muita gente já usando o MidiJourney, mas a qualidade da imagem às vezes deixa a desejar. Como é que eu posso fazer para que essas imagens fiquem cada vez melhor? A gente te dá esse prompt e pronto. A gente tem, por exemplo, o prompt pronto para ideias de conteúdo. Então, muitas vezes você está com dificuldade de produzir conteúdo. A gente tem isso já mapeado, pronto para você ter ideias para os próximos 30 dias. Tem muita coisa aqui que você pode usar para realmente aplicar no teu dia a dia. São diversos prompts. Você pode ver aqui do lado que eu já tenho oferecido, já tenho utilizado. Tem o prompt de artigo, que é um prompt que eu tenho usado muito para criar meus conteúdos. São diversos conteúdos que a gente disponibiliza diariamente no YouTube, no TikTok, no Instagram, no nosso blog, no nosso podcast também. Então, assim, todo esse tipo de conteúdo traz aí realmente ajuda para produzir dada pelo nosso amigo aqui, ChatGPT. E a gente tem, assim, outras ferramentas. Se você quiser saber um pouco mais, dá uma olhada nesse e-book. Certamente vão ter lá algumas ferramentas que vão te ajudar. E se você quiser, tem aí o meu convite para participar do nosso Mastermind. A gente está só começando, só esquentando aí. Realmente, esse grupo vai dominar o mercado em breve. Isso porque não só de inteligência artificial vive um mentor, mas a gente traz muito conteúdo aplicável de diversas maneiras que podem realmente modificar a tua vida profissional. esse era o meu recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Se você tem dúvida sobre a utilização de uma inteligência artificial como essa que a gente mostrou aqui, pode passar. Eu estou à tua disposição para a gente conversar. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!